O que é isso? Para você não perder mais novidades sobre este e outros jogos, tudo bem? Então já vamos criar aqui a nossa conta, vou colocar aqui a minha idade, beleza? Masculino. Este jogo é grátis, mas alguns itens podem ser comprados com dinheiro real, você pode modificar as configurações de compras dentro do aplicativo no menu da Play Store, tá galera? Então é isso, vamos aceitar aqui o contrato e já vamos criar aqui, saudações capitão veterano em FPS, fica a vontade para entrar em multiplayer agora, também iremos pular todos os tutoriais para você. Não, vamos ver aqui como é que funciona, multiplayer, a gente já vai entrar no multiplayer sem saber nada, então não é interessante. Ou você pode se aquecer no tutorial da campanha. Ah, então aqui já é o tutorial, tá? Recompensas grátis, ali são eventos, tá galera? Vamos clicar aqui, ó. Essa sessão está bloqueada temporariamente. Beleza, então vamos iniciar aqui a campanha, que é o nosso tutorial. Mano, e o design, o jogo é bem levinho, tá galera? Ele já veio aí no meu celular e eu decidi aí trazer uma gameplay para vocês, tá? Eu nunca tinha jogado ele, mano. Caramba, olá, local espaço sideral, aproximando-se da fragata. General, estamos nos aproximando da nave. Quais são as ordens? Aí, e Helena, e Helena, e Helena. General, remova o nosso convidado da animação suspensa e coloque-o para investigar a nave. Ele é bom em missões. Se ele for tão bom quanto as lendas, tá? Pode resolver o nosso probleminha rapidamente. Entendido, General. Aproxime-se final transmitindo códigos de acesso para a colônia Pride. Espero que esta missão seja simples, como o senhor disse. Olha lá, ó. Despertar conturbado. Nave colonial, tá? O capitão reformado, Cal Warden, foi reincorporado à Neuro Orbital Vanguard. Aliência, ó. Nova, né? Ah, então é nova. Então significa, este é o nome completo aí das siglas abreviadas, tá? Para investigar a colonial Pride, uma fragata militar que perdeu comunicação com a base. Então é Neuro Orbital Vanguard Alliance. Tá? Então é isso. Ó, saudações, capitão. Sou I, Helena. Uma inteligência artificial integrada. Ainda estamos investigando o que aconteceu com a tripulação. Então, prossiga com cuidado. O que você quer fazer, capitão? Continuar, né? Faz tempo que você deixou o campo de batalha. Que tal uma reciclagem? Mano, vamos colocar continuar, tá, galera? Porque é a primeira vez que eu deslize. Ah, não. Este aqui tudo bem. Tá? Este aqui tudo bem. Olha, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui no local. O cenário, mano. O espaço, mano. Eu viajo, mano, no espaço, tá, galera? Eu gosto de jogos assim. E este daqui, então, pelo que eu tô vendo, eu já gostei bastante. Comentem aí o que vocês estão achando, tá, galera? Eu tô achando muito sensacional, tá? Então vamos clicar. Um fuzuleiro. Caído. Tem um péssimo pressentimento. Tá. Tem um carinha aqui caído. Mano, a gente não tem arma nenhuma. É isso mesmo? Ah, mate o atirador. Tá. Já foi, já foi. Matamos... Pelo menos já sabemos o que aconteceu com a tripulação. Explore a nave para sabermos mais. Toque no ícone da arma para recarregar. Ah, é assim que a gente recarrega, tá, galera? Clicando aqui na arma. Caramba, mano. Ele é um jogo bem levinho, tá, galera? Pela... Eu tô gostando, assim, mais ou menos do gráfico dele. Mano, o negócio é o seguinte. Eu tô indo na moral, assim... O que que é isso aqui? Ah, é munição, munição, munição. Show de bola. Eu tô indo... Eu tô indo devagar porque eu não sei o que me espera, né, galera? O que que é isso aqui? Não dá pra gente ir até ali. Eu não sei o que me espera. Então, conseguimos mais munição aqui. Beleza. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui fora. Ah, é o mesmo cenário. Vamos progredir aí. Eita, eita, toma, 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 toma. Mano, é só mirar neles, tá, galera? Que já atira, ó. Então, beleza. Já concluímos aí. Se a gente chegar aqui perto aqui... Beleza, vamos ir até lá. Vamos lá. Tem nada do lado. Tem duas granadas aqui, pelo que eu tô vendo, mas... Opa, o que que é isso aqui? Tem uma setinha verde? Tem uma setinha verde, mas... Aqui, ó, tá, galera? Essa setinha verde aqui mostra as coisas que a gente pode abrir, tá? É munição, tá? Então, é sempre bom tá recarregando aí, tá, galera? Recarregue. E olha essas setinhas verdes aqui pra você poder... Eita. Já vamos... Já era, já era eliminado. Estou detectando um sinal estranho de outro andar da nave. Vamos dar uma olhada. Beleza, ela tá detectando ali... Um novo sinal. Então, é isso. Vamos abrir aqui. Não tem nada aqui pra gente poder tá... Tá, sucesso. Beleza. Elevador aqui. Já vamos ficar de prontidão. Mano, sempre recarregando a munição... Pra quando aparecer... Eita, o que que é isso aqui, velho? Nossa, mano, o barato explodiu, mano. Vamos, corre, corre. Cuidado, cara. A porta está quebrada. Tá, tudo bem. Bem, um carinha ali correndo ali não atacou a gente. Ah, é amigo. É amigo, é amigo. Então, vamos... Beleza, vamos usar aqui a metralhadora. Usar a metralhadora. Tá. Já era eliminado. Caramba, a metralhaca também é muito louca, hein, mano? Olha. Mano, eu tô gostando muito desse jogo aqui, tá, galera? Tô gostando muito. Comentem aí o que vocês estão achando. Beleza, se vocês quiserem mais conteúdo aqui desse jogo, deixem nos comentários, tá? Deixa o seu like. Que interessante. A assinatura energética do cristal replica a explosão. Esse deve ser o nome. Capitão, detectei mais sobreviventes na nova lutando contra outros invasores. Então, vamos deixar aqui a metralhadora. Beleza? Ah, e tem munição aqui em cima pra gente poder estar pegando. Que nem eu tava falando, tá, galera? Deixa o seu like aí. Em comentário. Porque é muito importante aí pra ter mais conteúdos aqui desse jogo, tá, galera? Então, é isso. E pra estar ajudando nessa plataforma YouTube, beleza? Vamos lá. Beleza. Sucesso. Nossa munição parece que tá acabando, velho. Mas não tem problema. Ah lá, ah lá. Já era, já era eliminado. Mete bala. É só mirar, tá, galera? É só mirar no personagem que já atira rapidamente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá, vamos eliminar, vamos eliminar. Já era, já era, já era eliminado. Tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Nossa, mano. Tem espécie de um... Peraí, 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 peraí. Vamos tacar uma granada nele. Ah, já mataram, já mataram. Mas ali, acertamos uma granada. Esta parte da nave é segura. Suba pelo elevador. Você precisa acessar o painel de controle para desbloqueá-lo. Bom trabalho, capitão. O painel fica ao lado do elevador. Então vamos lá. Aqui o elevador, o painel. Esse daqui. Então vamos... Peraí, vamos no painel. Vamos tocar nele. Sucesso. A gente não precisa nem ir até o elevador. Então missão concluída aí. A recompensa da base. Bônus de habilidade. Bônus de meta. Então super fácil aí, tá, galera? Execute 10 mortes. Aliados. Salvos, 2. Precisão de tiro de 30%. Poderia ter sido melhor. Vamos clicar aqui para o lado. As armas. Arma favorita. Vanguard. Beleza? Aqui explicando continuar. E toque para abrir, tá? Ganhamos umas recompensas aqui. Ó, pacote de prêmio. Suave, suave. Revelar tudo. Ah, vamos fazer um suspense, né? Vamos pegar esse daqui. Opa, desbloqueado ali, ó. Esse daqui também desbloqueado. Eu não sei muito bem para que que servem esses itens ainda. Uma 12. Muito legal a 12 aí. Nossa, mano. Outra arma. Tá, continuar. Pacote de prêmios. Conseguimos aí. Sucesso. Ó, você pode encontrar cartas de armas abrindo pacotes de suprimentos para criar armas devastadoras. Tenha todas. Parabéns pela primeira vitória. O ataque do Xenos foi inesperado. Vamos ver qual vai ser nosso próximo desafio. Ó, galera. Sucesso. Esta é a tela de melhoria de arma que você pode criar, melhorar e personalizar suas armas. Beleza. Veja aqui. Está a sua nova escopeta pronta para ser criada. Toque para selecioná-la, tá, galera? Agora você pode ver todas as estatísticas das armas e recursos necessários para criá-la. Toque para criar a arma agora. Então é isso. Vamos criar aqui. E sensacional. A nova escopeta aí, mano. Muito louco, velho. Muito louco. Olha, bonita, hein, mano? Sensacional. Sensacional. Parabéns. Agora você tem uma arma nova para usar em combate. Toque em equipar para adicioná-la ao seu equipamento. Então é isso, ó. Toque o ícone voltar para ir à tela de equipamento. Então é isso. Vamos clicar aqui. Vamos fazer. É um tutorial, né, galera? Viu? Esta missão consumirá uma quantia de energia. Quando você estiver a postos. Toque em iniciar, capitão. Ah, então é isso, tá, galera? Aqui a gente vai iniciar mais uma missão aí. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, galera? Vou deixar essa gameplay aqui. Essa primeira gameplay. Comente se vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos aqui deste jogo. Eu achei incrível, tá, galera? Comentem aí o que vocês acharam também. E como que você prefere aí os vídeos. Os vídeos curtinhos, os vídeos mais longos, tá? Que aí eu leio os comentários aí e faço uma próxima gameplay aí do jeito que vocês gostariam, tudo bem? Então, mano, tapa aí no joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo aí no canal, tá? Como é o primeiro aí, precisa ter uma relevância bem grande aí, tá? Para poder estar divulgando para outras pessoas conhecerem este jogo aí. E a gente criar uma comunidade aqui também, tá? Então, Douglas Burnett se despedindo. Falou!